E principalmente, falar de gênero nas escolas, o quanto é importante. O Tribunal de Justiça tem um programa que é um programa que o Maria da Penha vai às escolas, que é levado à lei, ela é falada nas escolas, e também tem um outro programa que é feito pela Associação dos Magistrados, que é também falar sobre o sistema de justiça nas escolas, o que é o poder judiciário, o que um juiz faz, o que um promotor faz. E é muito interessante, Ana, porque todas as vezes que eu estive nesses programas na escola, falando de gênero, falando de violência, ou falando a própria questão da própria legislação, falando básico, o que é uma constituição, todas as vezes eu tive uma denúncia de uma criança que chamava o professor, que depois vinha conversar, que sofria violência sexual, por exemplo, dentro de casa. A importância que é dessas crianças terem acesso a essas informações, e principalmente, porque eu digo, depois da família, a escola é o segundo lugar que uma criança pode pedir socorro. Então, vai ser na escola que ela vai poder falar que ela está sofrendo violência dentro de casa. Por que a gente fala a importância do retorno das aulas, o retorno? A gente está vendo tanto as crianças, a casa, infelizmente, o ambiente privado, ele é um dos lugares mais perigosos para as mulheres e principalmente para as crianças, para as meninas, principalmente nesse ambiente de pandemia que a gente vive hoje em dia. Então, vai ser um dos lugares mais perigosos para as pessoas que a gente vive hoje em dia.